O profissional que estuda o ser humano e a neurociência é uma disciplina que está clareando os processos no método científico de como funciona essa criação de novos hábitos e o que influencia a criação de novos hábitos. Então, quando a gente incorpora a compreensão do comportamento humano, a compreensão da neurociência de que é um elemento essencial para a cura, para o resultado, o profissional que atende emanar uma amorosidade, emanar um acolhimento e entender como novos hábitos são construídos de maneira amorosa, você vai ter taxa de sucesso.